Olá pessoal, tudo bem? Vamos para uma aula de arte. Viagem à África. Neste capítulo, você vai estudar um pouco da cultura da África, continente que influenciou profundamente o nosso país. Vai cantar uma música em uma língua africana, conhecer as bases do samba, produzir obras inspiradas no trabalho de Mestre Didi e de Niobe Xandó e criar uma escultura, assim como fazia Aleijadinho. Vamos lá? Boa viagem! Os primeiros africanos chegaram ao Brasil há quase 500 anos. Eles trouxeram uma rica e variada tradição cultural, que influenciou nas formações das identidades e da cultura brasileira, nas artes, na linguagem, na culinária e nos mais diversos costumes e técnicos. O canto Olodumaré, um canto de dor, morte pelos africanos que vieram escravizados, mas aqui fizeram brotar na terra a sua cor, seu tambor, sua vida, conhecida como um canto do descobrimento do Brasil. O autor Antônio Nóbrega e Wilson Freire, gravado em 1997. Em uma análise mais minuciosa da letra, temos o seguinte, a estrutura da composição. Nós temos a primeira e a segunda estrofe, mais o refrão. Vamos ouvir um trechinho da música? Vamos embora dessa terra, volô do maré, lá na outra terra eu vou, volô do maré, sempre aqui eu sou querido, volô do maré, mas não sei se lá eu sou, volô do maré, eu tenho pra levar, volô do maré, a saudade desse chão, volô do maré, minha força meu padu, volô do maré, heranças da minha nação, volô do maré. Eu tenho pra levar, volô do maré, a saudade desse chão, volô do maré, minha força meu padu, volô do maré, heranças da minha nação, volô do maré. Agora, vamos ver o que o autor quis expressar nessa letra. Olha, no refrão aparece um ser humano que estava deixando sua terra, a África, com emoção e saudade, que levava sua força, sua música, heranças da sua nação. A primeira estrofe, retrata o sofrimento da viagem, quando eles foram escravizados, presos, açoitados, passando fome e o destino de muitos foi a morte e serem lançados ao mar. Na segunda estrofe, aqueles que sobreviveram à viagem, agora em terra estranha, conhecem um povo diferente e sofrem os castigos sem poder voltar. Nesse sofrimento, deixam na história seu sangue, seu cheiro, sua cor, com a sua história e a sua história para lembrar. Em poucas palavras, o refrão, emoção, saudade de casa. Na primeira estrofe, sofrimento da viagem. E na segunda estrofe, uma vida de escravidão. A música africana foi desenvolvida ao longo da história, no sofrimento e muita angústia. Devido a esse fator, a criação instrumental não é explorada. A maioria das composições possuem poucas frases e o destaque maior é a percussão rítmica, com muitos instrumentos e a dança. No caso da música O Lodumaré, é uma pequena frase musical que se repete três vezes em cada estrofe. Vamos ouvir agora um trechinho da nossa próxima música? O Lodumaré, é uma pequena frase que se repete três vezes em cada estrofe. O Lodumaré, é uma pequena frase que se repete três vezes em cada estrofe. Nessa música vamos trabalhar apenas a tradução, que é Deus abençoe a África, composição de Enoque Sontonga. Você sabia que muitos dos instrumentos musicais presentes na música brasileira são de origem africana? Veja a imagem de alguns deles. Nós temos aqui o berimbau, agogô, xilofone, kalimba, alfaia, pandeiro, cuica, atabaque, xequererê, o tamborim. Aproveita o código do QR Code para escutar o som de cada instrumento. A música brasileira utiliza muitos instrumentos de percussão e a grande maioria vem de origem africana. Vamos ver alguns deles? Nós temos aqui o tímpano, o atabaque, o surdo, a caixa. Aproveita o QR Code e façam os exercícios. Por hoje é só. Nossa viagem continua na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!